Oi, mas nosso pirangueiro, deixa da tua tesoura Oi, vamos logo, senhora, manda esse cara pagar Acude na brincadeira, vem do real que mandou Pede o seu cantador, que hoje ele vai dar E aquele apareceu me mostrando a carteira Tu deixa de brincadeira, pois um não se leva E sair da capaceira, e esse depão no instantão Que reto pra merdão, não nasce nesse lugar E a cara de ladrão, já vejo no agondono Cuda em bebo, não tem dono, e eu tenho que lhe avisar Quando ele pega no fone, vou mandar esse grandão Pra do nosso milão, duas semanas sem parar Passa fora, seu ladrão, com essa roupa amarela Seu forno de favela, a roda vai lhe marcar Passa fora, o ladrão, seu colega é a emissora E a roupa é a cenoura, e a maré é seu lugar Canta branca, canta loura, canta loura, canta branca A cara desse depão, já bebeu um cabardento Vai cair nesse lugar Maloqueiro, indigente, vou cantar pro cidadão Que tem um bom coração, cabra macho com um agar Abre esse agudão, seus cabelos branqueando A natureza vem ficando, não quer ser pra cá Tô, tô, eu tô esperando, bote pra mim um dinheiro Que depois eu dou um cheiro no seu doi maracujá Esse homem fazendeiro, esse homem sem razão Mas vem lá no sertão, no lugar dele passar Joga aqui na minha mão, bote aí qualquer continha Crédito, cruz, ave maria, garota, manda ele dar Deixa aí de covardia, ela é uma gadinha Eu não digo que ela é minha com medo de apanhar Amigo de alta linha, muito obrigado Doutora, essa é admiradora e ele resolveu pagar É dona de gravadora, colega, muito obrigado Colega, eu tô do seu lado esperando o senhor pagar Ela vai dar um trocado, ele e ela procurando Na carteira tá pegando, me dê tudo sem olhar Dois reais foi entregando, esse aí é todo seu Agora faltou o meu, meus dois ele vai mandar Mas foi ela que me deu, não foi ela que botou O miserável é de colô, deixou a mulher pagar E saí de uma pessoa, já tocou a propriedade Tá doando de idade no carro